Muito obrigado, senhora presidente, nobres colegas, deputados e deputadas dessa casa. Nós estamos recebendo em Brasília, e eu chamo a atenção desse parlamento brasileiro, estamos recebendo na capital federal o prefeito do município de Pirassununga, doutor Dimas. Doutor Dimas é um médico, uma pessoa extremamente séria, um lutador pelo município de Pirassununga, ele está aqui na capital federal, acompanhado de seu secretário William Ponciano, estava conversando com o secretário Vitor Narese, também do município de Pirassununga, sobre o temporal, a tragédia que aconteceu há alguns dias em Pirassununga. No dia seguinte que teve um temporal no município, que devastou a cidade toda, 80% dos prédios públicos foram prejudicados, escolas, creches, postos de saúde, famílias que ficaram desalojadas. Eu estive no dia seguinte lá com o prefeito, já estive com o prefeito, doutor Dimas, porque sei que é um homem extremamente sério, que está preocupado com essa situação. Nós marcamos para que o prefeito pudesse, então, falar com o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional de São Paulo, ele foi até lá, acompanhado do deputado estadual Rafael Silva, e nessa semana estamos em várias agendas em Brasília para reiguer Pirassununga. Estivemos com o coronel Lucas, ele que é o secretário nacional de Defesa Civil do Governo Federal. O coronel Lucas, ele representa o Brasil que dá certo, porque vi nele uma pessoa extremamente empenhada, dinâmico, para resolver os assuntos que dizem respeito à calamidade. Então, digo ao ministro Rogério Marinho, desta tribuna da Câmara, que o coronel Lucas é um grande profissional e está atendendo o município de Pirassununga. E, senhora presidente, nós ficamos com uma esperança muito grande, porque a Secretaria Nacional de Defesa Civil do Governo Brasileiro disse que vai enviar o que for preciso de recursos para reerguer Pirassununga. Eu estou muito feliz. Pirassununga merece essa atenção e o nosso mandato, meu, Ricardo Silva, como deputado federal, é para defender as nossas cidades. Me sinto um deputado de Pirassununga, ajudando nesse momento dramático que passa o município. Então, dessa tribuna do Parlamento Brasileiro, no momento em que a nossa cidade, de Pirassununga, a região precisa, estamos aqui para defender. Doutor Dimas, grande prefeito, siga firme em sua batalha. Sabemos que não é fácil, mas o senhor vai vencer. Conte comigo e eu peço o registro dessa fala também na voz do Brasil. Muito obrigado, senhora presidente. Ok, o registro será feito.